Sou Evandro do Dendê Vou te explicar direitinho o que vai acontecer aqui Caralho Eu vejo a multidão de cegos só crescendo, olho na terra Quero a joia da coroa, forças de fronteira se altera Geral quer ser rei, conspirão pro tempo que não espera Impérios caipam novos reis, o tempo passa a ser de guerra Rua sangra, tensão triplica E eu vi camisa com desenho do mundo escrito Isso aqui de quem se antecipa, eu incorporo o Sun Tzu Volação, vetina, mitos, osama, bink, dinamitos Puxa que desacredita, gritaria, choradeira, tiro, cheiro, desespero Se entregaram, desistiram, meus irmãos escreveram Na calada somos rato, rap é o eco dos bueiros Gerações nos ouviram, os que não podia ter rádio ler Os que não sabem ler me viram, distinguiram o coração Mensagem clara de que a tropa precisa da informação Precisa da informação, mas precisa pra que no fim Posso aprovar que a bala vindo, não tão tão perdida assim É a guerra, neguim, pode correr, não tem Fumaçou, ouço chamar meu nome, não vejo ninguém Vários sumiram, as famílias tão sem notícia Mancha vermelha nas de 100, envelope na mão do polícia É a guerra, neguim, nós somos a guerra, neguim Sofremos a guerra, neguim, vivemos a guerra, neguim No Chile é a guerra, neguim, Brasil é a guerra, neguim Michigan é a guerra, neguim, nós somos a guerra, neguim